Você tem duas opções, qual você vai escolher, vai morrer ou vai matar Só tem duas opções, qual você vai ouvir, vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem 3, 2, 1 Aê Sou luzão do mano aqui cê vai apanhar Eu nem tô entendendo porque você veio rimar Tava de camisa branca, trocou perante ao fogo Eu tentei de vai apanhar com outfit novo Outfit novo, essa é a parada E você pode perceber que eu troquei a regata Só que você não vai interpretar, tá fácil de ganhar Eu virei o CJ do GTA Não, não, não Na moral, esse papo não foi de improvisação Porque se é o CJ, isso daí tá estranho Tá mais um big folk, é só comparar o tamanho Só que cê errou na função Por rapaz, eu fiz o código e é o CJ moidão Então cê tem que ver a sua visão Agora cê não entende esse quesito de rimar e promisação Ele fez o código e ganhou cinco condenadas O luzão do videogame, trabaça ativada Paralizando alguma nada O Apolo vai matando e vai fazendo Me levanta Apolo, cê tem que entender Que em toda a história do GTA Eu já peguei e matei você Então cê tem que entender que o papo fica estranho O que que eu fiz com você Pela na César me alpanjo Não sei, meu mano Na moral, sabe por que? Eu também tava jogando Mas aqui é diferente Meu mano, não perca a linha Tava dando fuga de nada E pegando a bolsa da tiazinha E você se orgulha disso A trofela as garotas de programa É um compromisso Então agora você não entende a atividade Eu só trofelo MC em criatividade Aê, barulho de quem gostou das imagens de Apolo Pesada, diferenciadamente Barulho de quem gostou das imagens de Sul Luzalto Luzalto, até acerto meu parceiro E quem terminou? Mais alto E quem terminou? Luzalto E de nada Se você quiser Vamos lá Isso é batalha de rima Para aliviar o estresse Eu diga VGS VGS Isso é batalha de rima Para aliviar o estresse Eu diga VGS VGS Yeah Uh, 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 uh A gente tá se encontrando não É bate bom, primão E mais em três, dois, um Isso aqui matava apolo Já ficou bem fácil É todo o ágio voando Na gente peca Tropeando esse moleque E ele não consegue entender Que são rimas E mais que a gente Faça assinar você Desde o primeiro Tá falando GTA Não tô entendendo ainda Eu que nunca sei rimar Na moral, esse é o clima No que vem lançar o seis Usa o Luzão Ainda não toca de rima Eu vou tá no troquete rima Só que eu vi Conto pra arrancar sua cabeça Mas como você é primo dos polícias Eles vão olhar pra minha cara E vão virar logo Sem estrela Na verdade não, 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 não Mano, vou te falar Sabe por que você acha Que a vida é GTA Eu tô pronto pra te matar E eu tô pronto pra rimar Arranca a cabeça Eu sou Indra Nasci do ar no lugar Você é Indra Pode falar Então uma vez Em uma notícia Eu vou te entregar Eu vou trocar o som E vou falar Garoto Não faça essas rimas Pra se cismar Essa rima Pra se cismar Ele engrossa a voz Não pode me atacar Acha que é bom Tá entre os meus Não faz a voz do creito Você não vai matar Eu não sou um semideus Você não é um semideus Você é um Deus completo Você é um apolo O Deus do som E o Deus do ego Não é o Deus do ego E com certeza Você não é um Deus do ego Já viu o filme da Marvel Esse que é o incentivo Literalmente eu sou ego Porque eu sou um planeta vivo E assim que acontece Você não me mata Me alimento só de ego E dá essa pupila de lata Se eu cuida de seu ego Eu acho isso zoado Até porque você entende Que esse não é um artefato Você pode entender E se não viu Parabéns por ter abandonado Todo o seu filho Peter Will Peter Will Tudo bem Sem segredo Se não fosse ele o Thanos Tinha morrido mais cedo Quem viu o filme Sabe que isso não é verdade É tipo os ilusões Não tem nenhuma utilidade Tá ligado, né? Os moleque navegam Por vários temas Estou achando os colegas Aí, segundo round Barulho quem gostou Das zinas de ilusão Legal Barulho quem gostou Das zinas de apolo Terceiro round Quem quer terceiro round Grita sangue Sangue Jogam o que vai no certo Vocês não viram O que é que é que é DJ Adder Droga por aqui E só tem duas opções Como você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Só tem duas opções Como você vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Minha equipe na rua agora É de um jeito negritado Você sabe que agora Do nada eu vi o Deus da Marvel Então você sabe Que é esse segredo Você me chamou de Thanos Te mato e estalando o dedo Você falou até da Marvel É Thanos Só derrota Pua pola Inevitável Acabou Vai ser desse jeito Igual o final do filme Mas como você é vilão Sou quem é triste O meu filho é triste Mas eu falo das opções No caso eu sou doutor estranho Mil e uma imensidões E você tem que entender Que agora eu te mato de novo Você que é japonês Mas eu que trouxe o olho O olho de Agamotto Eu sou homem de ferro Que quero com o meu controle E mil e uma opções Você perde pro Apolo Desse jeito que acontece O olho de Agamotto Seu olho é divergioso Cresce na vida dos outros O que acontece A vida de criatividade Porque meu olho Sou pé chatos de verdade Agora tem que entender Essa parada É o olho que tudo vem E a boca que te mata E tudo fala Eu pego a vitimada E tudo fala Você acha que esse ataque Me avala Chama o Capitão América Eu sou campeão Você é vice Alguém traz o escudo Que eu me proteger Nas refugistas Esse aqui é copo E eu trago O escudo pra você Só que o bagulho Você não vai entender Você tá todo fudido de ego Você acha que esse campeão Daí que a japonês O dia vai levantar o martelo Eu levanto tranquilo Bato o martelo E tá tudo decidido Sabe por que? Faça o clima O meu escudo é de vibrante Ele não vibra na sua rima Não adianta Escudo de vilcário Vai ser doente e o akana Tá tranquilo É que você é invejoso E não fica celebritão Você não assistiu os filmes Você não é universal Eu mando essa tipo O... Sai o narco do braço de ferro Calma aí Eu posso travar Mas eu te mato Eu não entendo Marilho pro terceiro Réu Falando Que cobrou uma saca Aí Parilho quem gostou Das imagens de Apolo Parilho quem gostou Das imagens de Desilusão Só pra confirmar Apolo Desilusão Desilusão É isso É isso É isso É isso Dado Desilusão Existe